Você que está procurando uma peça diferente, de designer, uma peça que valoriza mais o seu ambiente, olha, essa loja tem, viu? E tem móveis, tecidos, artigos de decoração belíssimos. É arte pano, mais uma vez, e com promoção na semana, resolveram fazer em seis vezes, é isso, Soninha? Fazer em seis vezes. E eles fazem também até um projeto. Se você tiver alguma ideia, as meninas aqui vão desenhar, traga sua planta, é bom que a pessoa traga a planta, a medida da sala e tudo mais, que vocês podem elaborar um projeto com as peças que vocês têm aqui, né? Nós colocamos em um lugar, no espaço, no tamanho. E conseguem organizar, porque às vezes a gente vê uma peça bonita, né, Aninha? E não fica bem naquele canto que a gente estava imaginando, né? Essa orientação que o pessoal da arte pano dá para você. Dá uma olhada nesse conjunto aqui. É ferro? É ferro, a almofada, por exemplo, é o botão com o pequimão. A mesinha também, que trabalhou esse na mesa? É de cimento. Olha que bonita. Pode fazer a cor que quiser, o tamanho que quiser. O conjunto com quatro peças aqui, o puff e também aquela poltrona. Sai por quanto na promoção? Seis vezes duzentos e noventa e seis, e cinquenta. Seis pagamentos de duzentos e noventa e seis, e cinquenta. É uma peça elaborada, viu, gente? Olha o que eles têm de tecido aqui na arte pano. Fora, os artigos também para presentes, tá? Bom, peças de sala de jantar com cadeiras. Vocês fazem também um acabamento diferente. Isso é interessante, né? Se a pessoa já tem alguma coisa em casa, vocês conseguem elaborar aproximado. O ferro, pátina, o ferro jato. Olha que legal, essas mesinhas estão muito bonitas, diferentes mesmo. As redondinhas, olha o trabalho, gente. Saindo por quanto na promoção, as redondas? Seis vezes cinquenta e noventa. Cada uma, viu? Cada uma. E trabalho conjunto ou então o trabalho aqui conjunta. As retangulares, eles estão colocando na promoção também, os seis pagamentos de quanto? Cinquenta e dois. Olha, trabalhos diferentes mesmo. Você vai deixar a decoração da sua casa muito bonita, tá? O preço daquela cama ali, aquela cama de módulo, se você quiser também ir, eles fazem outros modelos, eles têm macenaria. O preço dessa cama aqui é peça única, na promoção sai por quanto? Seis vezes duzentos e cinquenta. Seis de duzentos e cinquenta, medida dois por um e sessenta, tá? Peça única. Agora, mostra pra gente ali, Cacau, os tecidos, por favor. Eles têm várias opções de tecido, jacar, tecido com vinte e cinco por cento de desconto à vista, ou então cinco pagamentos. A loja é lindíssima, você vai se apaixonar. Essa é a Artifano, segunda, sexta, das dez às dezenovem, sábado, das dez às quatorze. Boa das Tabocas, 166 Vila Madalena, telefone qual é? 1-70-38-90. Tem uma ideia diferente de decoração pra sua casa? Eu tenho certeza que você vai amar essa loja aqui. Artifano, muito bom gosto pra você.